Jorge Nicola faz uma revelação bem curiosa no Galo e será que Meia pode voltar ao Atlético ou não? Vamos trazer essas duas notícias, então assista até o final. Já deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho, é muito importante. Curte o vídeo, tamo junto, obrigado. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, você será notificado aí no seu celular, fechou? Bora então para a primeira notícia, vamos falar sobre o Nicola, a notícia que ele trouxe hoje, uma informação interessante aí no Galo. Vamos ouvir Jorge Nicola. Vou contar para vocês que deve ser o futuro de Hever, zagueiro de 38 anos de idade, o maior campeão da história do Galo, ao lado do João Leite. A diferença é que os 12 títulos do Hever são de tamanho mais expressivo na comparação com o João, que teve 11 títulos mineiros. O Hever conquistou praticamente tudo, só faltou ao Mundial. Ele é campeão estadual brasileiro da Copa do Brasil, da Supercopa e da Libertadores da América. O contrato do Hever com o Galo termina em 31 de dezembro e o próprio Hever já deixou claro que tem a intenção de se aposentar. Ele inclusive tem feito curso da CBF para se tornar treinador, parece ser hoje a maior tendência para o futuro dele. Quero contar para vocês que dentro do departamento de futebol do Galo existe um movimento para tentar convencer a SAF a oferecer um cargo para que o Hever seja funcionário do clube a partir da próxima temporada, eventualmente até trabalhando já como técnico de alguma categoria de base. Por que ainda não dá para cravar? Porque a SAF ainda não bateu o martelo. Vocês sabem que o Galo se tornou uma sociedade anônima do futebol e as principais decisões agora vão pertencer aos homens que comandam a SAF. A tendência é que o Hever seja convidado para continuar como funcionário do clube, mais ou menos como aconteceu com o Vitor, ex-goleiro do Galo e que é hoje gerente de futebol. É assim como aconteceu também com o Léo Silva, que foi companheiro do Hever aí na Zaga do Galo, das duas gêmeas. O Léo Silva trabalha no Atlético, que o Hever se especialize em uma área para ele poder estar frente ao Atlético em algum cargo, treinador de base, enfim. O próprio Vitor aí é gerente de futebol, se especializou. Então, que ele também faça aí, está fazendo os cursos para poder se especializar e trabalhar, continuar trabalhando aí no Atlético. O que você pensa sobre isso? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Nós vamos falar sobre um jogador, se ele pode voltar ou não, se ele pode vir ao Atlético ou não. Vamos falar sobre isso, o pessoal vai deixando aquele like, enquanto isso ajuda demais o nosso trabalho, estamos juntos. É de graça, ajuda muito. Inscreva-se no canal, verifique aí embaixo se você está inscrito ou não, tá bom? Bom, bora então trazer essa informação, bora trazer essa notícia, está na tela para você. Muito foi falado aí nesses últimos dias, muito tem sido comentado sobre o Bruninho, que ainda é jogador do Atlético, porque ele fez um golaço nesse final de semana lá pelo Guarani, que está aí brigando para subir para a Série A. E ele tem se destacado. O Tanaka trouxe a informação, o meio atacante Bruninho, de 23 anos, tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024. Está emprestado ao Guarani até dezembro deste ano. Ele é um dos destaques do Bugri na Série B. Apurei que o jogador não será aproveitado pelo Galo e a ideia inicial é negociá-lo, tá? Então o Atlético pensa em negociar o jogador e se a gente pensar bem, está aí na tela a matéria do GE, o valor não é alto para o time do Bugri, né? Do Guarani adquirir o jogador em definitivo. A reportagem aqui do GE apurou que o empréstimo do Atlético ao Guarani tem uma opção de compra de 500 mil euros por 50% dos direitos do jogador. O Galo detém a totalidade dos direitos econômicos. O vínculo com o time mineiro vai até dezembro de 2024. Então o Atlético tem uma chance, né? Uma chance boa, real aí, do time do Bugri, do Guarani, comprar o jogador, já que ele é destaque, né? Conseguir esses 500 mil euros aí, claro que para o Guarani não é tão simples, mas às vezes subindo para a Série A eles podem pleitear isso, conseguir isso, né? Ter um orçamento para que eles comprem o Bruninho e até revendem depois, consigam revender o jogador. O Atlético fica com uma porcentagem e aí isso poderia ganhar um dinheiro a mais, né? Poderia ganhar aí um valor maior no futuro. Isso acontece muito. Às vezes você deixa uma porcentagem ali em um jogador esperando naquela promessa, naquela esperança de que no futuro aconteça uma grande negociação e aí sim você consegue um valor bem interessante. Então tá aí o Bruninho não deve voltar mesmo ao Atlético no ano que vem, não deverá ter uma oportunidade, até porque seria o último ano, o Atlético teria que renovar o contrato dele. E o que provavelmente vai acontecer é o Guarani comprando o passe do jogador e ficando com o Bruninho em definitiva. É um jogador de qualidade, mas eu também não sei se é um jogador pro Atlético. Acho que nós temos garotos da base aí para subir, né? Para ganhar oportunidades como o Isepe, por exemplo, que eu acho até mais promissor, mas que o Bruninho seja feliz aí, que ele merece, é um garoto aí 100%, sensacional e talentoso. Já mostrou isso, ele é talentoso, né? Mas vamos ver aí o que vai o desenrolar disso. Mas voltar para o Atlético, isso aí está praticamente descartado, ele não deverá voltar. Tá aí, o que você pensa? Você queria ver o Bruninho com a camisa do Galo de novo, tendo oportunidades? Ele é novo, né? 23 anos. O que você pensa? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Vai deixando o like no vídeo, se inscreve no canal, tudo isso é importantíssimo. E clique aí na tela, porque tem um vídeo sensacional para você com informações aí que você vai curtir bastante, tá bom? Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, fui! Fiquem com Deus. Fui! Fui! A CIDADE NO BRASIL